E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo do Doug Channel e eu fui assistir ao Resident Evil 6, o capítulo final, ou nem tanto assim, bora pro vídeo. Galera, então, este filme, olha, eu não sei o que dizer, eu só sei o seguinte, que foi uma loucura, é o filme mais youtuber de todos os tempos. Sabe aqueles cortes rápidos? Então, é o que acontece nesse filme, é jump cut, todo momento, é uma história maluca, ele retoma todos os filmes anteriores num filme só, ele te dá uma nostalgia, ele traz um monte de personagem de volta. Vamos lá, calma aí. O diretor desse filme é o Paul Dabble S. Anderson, esse cara aí que fez um monte de Resident Evil pra trás, porque ele é esposo da Mila Djokovic, eu não sei como é que fala o nome dela direito, mas ele é esposo dela, cara, sorte, cara, ele foi esperto, foi esperto. E agora a gente tem a Mila Djokovic aí de novo no seu último papel no filme do Resident Evil como personagem Alice, desses filmes todos aí que não tem nada a ver com jogos, mas é legal e a galera gosta. A gente tem também a volta da Ellie Later, que é a menina lá, que é a Claire, se você assistiu a franquia, ela tá em outros filmes aí, tá bom? A gente também tem o Atoria Glenn como personagem Dr. Isaacs, que também pra quem assistiu os outros 200, ele é da franquia, da franquia, vocês conhecem. E uma adição muito importante que é a Ruby Rose, é uma personagem aí qualquer, ela tem pouco tempo no filme, mas ao mesmo tempo é uma pessoa aí, uma atriz que vai aparecer muito nesses filmes de ação, porque ela se mostrou ali no World of the New Black, apareceu aí no XXX reativado, já tá aí no Resident Evil e essa menina aí tem futuro, viu? Ela tem a boca ali meio angelina de olhinha, então pode esperar, ela tá aí. A minha crítica do filme é o seguinte, vá assistir se você gosta dos outros filmes, se você não gosta nem perca o seu tempo, porque ele é exatamente a mesma coisa que os outros, só que ele é maluco, velho, é uma mistura de adrenalina com os próprios Resident Evil, com Velozes Furiosos, é rápido, é meio sem contexto, as coisas acontecem e a personagem Alice, olha, ao meu ver é uma personagem muito sortuda, porque ninguém morre com bomba nesse filme, tem tiro pra todo lado, tem bomba pra todo outro, mas ninguém morre, já começa por aí. E ela é muito sortuda porque o que ela precisa geralmente tá aqui, olha, achei um negocinho aqui, ah, eu precisava disso para salvar o mundo. É meio assim o filme, não pense muito, desligue o seu cérebro e se divirta, se essa é a sua intenção, mas vamos analisar um pouco do filme que é isso que você veio assistir aqui nesse canal, não é mesmo? Então, o filme, no primeiro ato a gente tem um filme muito parecido com alguma coisa dos games ali, uma coisa meio survival, procurando se estabelecer, você tem pouco recurso, é bacana, é bacana. Você tem vários momentos de transições, como o primeiro, o segundo, o terceiro ato, como se fossem fases de videogame, você tem ali umas quatro, cinco fases de game, o que o Paul S. Anderson aí faz muito bem, ele gosta de fazer essas transições aí, meio game, né, e tal, fica bem legal. O filme é isso, ele é um diretor que, visualmente falando, é um diretor bacana, o 3D desse filme é estranho, tá, o 4 e o 5, se você assistiu no cinema, o 3D era muito melhor comparado a esse, é meio escuro e tal, assista, dá uma olhada, você concorda comigo? Se você for assistir em 3D, dê sua opinião aqui embaixo, já comenta aí embaixo. Minha opinião, não assista em 3D, tá, mas eu sei que é difícil de achar. Então, olha, esse filme, na verdade, é o seguinte, é a conclusão de um casamento perfeito aí entre o Paul WS. Anderson, a Mila Djokovic, os fãs de Resident Evil e a galera que ansiava por filmes de jogos de videogame, e você tem tudo isso durante 10 anos aí, esse é o fim dessa franquia, não é mesmo? Será que é? Será que não é? Não sei. Tá no título, capítulo final, mas talvez seja, talvez não seja, dá uma olhada no filme lá, vamos ver. Então, design de monstros desse filme é uma coisa bacana e tal, tem bastante coisa legal ali, tem uns momentos de jump scare, que são aqueles sustos de filme de terror que jogam na sua cara, alguma coisa, ah, meu Deus, susto, do nada, é bacana, funciona pra esse filme, esse filme talvez seja o que mais traz isso, eu assisti numa sala com som bem alto, e o filme é bem agudo, tem aquelas, ah, aquelas barulhos agudos assim, chegam a incomodar, mas faz sentido pro filme, porque ele quer te passar esse incômodo, né? Então, eu gostei do filme, assim, é um filme ok, não é nem um filme espetacular, ele não se propõe isso em momento nenhum, ele é muito descompromissado, ele é um desses filmes aí pra você assistir no cinema, falar, dar risada, se divertir, ir embora pra casa, e é isso, entendeu? Acabou. Não é um filme pra se pensar muito, mas, então é isso daí, galera, o filme é um filme divertido, vale a pena o ingresso? Depende, viu? Se você gosta de filme de ação, de filme despirocado, vale o seu ingresso, se você não é fã desse tipo de filme, passe longe, essa é a minha opinião, a minha nota vai ficar aqui entre dois, dois e meio, dois e meio de cinco estrelas aí, porque eu até me diverti com o filme, apesar dele ser bem bobo, o roteiro ser super fraco e não fazia o menor sentido, mas tudo bem, é um filme que você se diverte, as soluções de roteiros são fracas, as soluções de roteiros estão nem aí pra coerência, mas esse é o propósito do filme. Então, se você gostou, dá like nesse vídeo, comenta aí embaixo, fala aí se você já foi assistir, o que você achou? Você é fã da franquia? Então comenta aí, dá uma olhadinha aí nos meus outros vídeos, se inscreve no canal se você chegou aqui por agora, este vídeo também vai ser postado lá no Dailymotion, eu tô começando o canal lá agora, então dá uma olhadinha lá, eu não sei ainda se eu vou fazer vídeo exclusivo, se eu vou só replicar os vídeos aqui do YouTube, mas dá uma olhadinha no Dailymotion, se você tá assistindo pelo Dailymotion, prazer, muito obrigado por assistir, me segue aí, tá? Porque lá não é se inscreva, é seguir. Então, beijo na bunda, até a próxima, não se esquece, hein? Segue lá no Dailymotion, se inscreve aqui no YouTube, dá like nos vídeos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho